No último sábado ocorreu o Arraial da Juventude Cidadã, que faz parte do projeto Agência Jovem de Comunicação Cidadã, desenvolvido pela Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência, o GPPV, em parceria com o Instituto Palavra Ações. Quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas hoje aqui no Arraial? Nós temos várias atrações. Hoje nós temos a banda da Escola Arnaldo Grimm, uma apresentação de hip hop, dança urbana, roda de capoeira, apresentação de jiu-jitsu, o grafite, a sonorização, nós vamos ter os lanches, uma projeção da apresentação do projeto e uma oficina de fotografia, junto aos 10 jovens selecionados pela agência, que estarão atuando como comunicadores cidadãos. Além disso, lanches típicos de festa junina foram oferecidos a crianças e jovens que participaram da festa. Com o objetivo de mostrar para a comunidade como funciona o projeto, uma oficina de fotografia também foi realizada, junto aos 10 jovens selecionados pela agência, para atuar como comunicadores cidadãos. Neste evento eles vão estar fazendo entrevistas, fotografia, filmagens, que está dentro do nosso projeto da Ação Cidadã. E qual é o principal objetivo do Arraial de hoje? Na realidade, hoje a gente está apresentando à comunidade esses projetos que estão acontecendo, tanto aqui no bairro Santo Afonso, quanto no bairro Canudos. Nós três estamos então envolvidas com esses dois bairros, que são o foco do programa do BID. Obrigado. 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 Obrigado.